Esse final de semana, preços e condições exclusivas, sabe por quê? Feirão Ford Avanti, você não pode perder essa oportunidade porque o Ari não vai perder negócio. É isso aí, mega venda aqui na Ford Avanti, começando com o Exporte, bônus de até 8 mil reais com o seu usado na troca, não vou perder negócio, hein? E ainda tem Ford Ka Sedan. Ford Ka Sedan 1.0, entrada mais parcelinhas de 583, hein? É isso mesmo, tem Ford Ka Red. Ford Ka 1.0 a partir de 42.990 com taxa zero. Para tudo e conta dessa nave pra gente. É um Fox Titano Fastback top de linha, só 86.990 e nesse final de semana a documentação é por conta da Avanti, hein? É isso mesmo, e agora tem New Fiesta. Melhor custo-benefício da categoria New Fiesta 1.6 a partir de 50.990 também com taxa zero. Agora o negócio é o seguinte, aqui tem zero também, mas tem seminovos. Seminovos com garantia, muita procedência pra você aproveitar. Eles aceitam o seu usado na troca como parte de pagamento e tem excelente avaliação, né, Ari? A melhor avaliação do mercado não tem pra ninguém. Traga seu seminovo. Gol 1.6 Trend Light 2018, só 35.890, completasso, hein? É isso mesmo, tá inacreditável, os preços estão baratos demais, próxima oferta. É um Focus Sedan automático 2014, só 44.890, também completasso, hein? Tá completo, gente. Você que trabalha com aplicativo, você que tá andando de ônibus por aí, não perca essa oportunidade porque aqui você vai ter um carro zerinho, olha só, gente. Mob Ease 2018, só 26.990. Tem que aproveitar, esse carro tá praticamente zero, viu, gente? Uno Drive 1.0 também 2018, só 31.890. Agora, você que quiser um carro da casa, presta atenção que tem oportunidade. Essa é a oferta, hein? EcoSport 1.6 Freestyle 2017, só 57.890. Olha só, manda mensagem pro WhatsApp, 999340064. E aí você aproveita, traga a família toda e vem pra cá nesse final de semana, endereço? Avenida São Miguel, número 8777, o telefone do Bom Negócio, 2037.000. É, Ford Avante, vem. Vem.